Está bem complicado, porque a gente vai atrás e eles falam que não pode vir aqui, porque aqui é a área particular. Aí a gente vai atrás, vai atrás de vereadores e os que nos atendem procuram nos ajudar, né? Vieram, ajudaram, mas é sempre aquela coisa, né? Daí vai na prefeitura, eles falam que não vem, porque aqui é a área particular. Um fica jogando para o outro, né? Isso, um fica jogando para o outro. A senhora me falou que vocês já solicitaram na prefeitura para eles virem aqui e nada? Não, e nada. Já liguei, já fomos atrás, a gente vai na Secretaria de Urbanismo e eles nunca vêm. Eles falam que não pode vir porque aqui é a área particular, só que o dono, quando fez loteamento, ele já passou para a prefeitura. Então tá. E qual seria o maior pedido da senhora nesse momento? Para eles virem arrumar a estrada, né? A estrada, ver a cabeceira da ponte, porque a gente tem criança, né? E aí é perigoso eles caírem dentro da ponte. Tá perigoso, né? Perigoso. Eles já vieram, já arrumaram, mas continua quando chove, alaga a ponte e aí é muito... Como que eu posso dizer? Aí alaga... Fica intransitável a estrada aqui, né? Impossibilidade de passar. Fica. Porque daí a água passa por cima da estrada e acaba com tudo. Até na cabeceira da ponte a água leva. Vocês já recorreram até alguns vereadores. E aí o que eles falaram? Ah, eles vêm, olham, aí mandam, aí eles fizeram o pedido, vieram aqui, arrumaram, mas continua do mesmo jeito. A estrada mesmo não vieram. Só a ponte que vieram arrumar no início do ano. Pois muito bem. É complicado e difícil, né? Para vocês que moram aqui na região, né? Aí a gente vê também, o mato já está praticamente tomando conta da estrada, né? Já. Está tomando conta. Aí a gente, do lado de lá, o pessoal arruma, mas para cá, igual vocês estão filmando aí, está muito complicado para passar. Se vir um carro, você tem que parar para você descer de moto, porque não tem como. Meu amigo, é complicado, viu? Complicado mesmo. Rapaz, olha o tamanho desse mato aqui. Eu acho que eu vou pegar a enxada aqui. Agora eu vou fazer sabe o quê? Gente do céu, olha o tamanho desse mato aqui. Maior do que o repórter, né? Você está vendo como é que é? Então, meu amigo, essa situação. Voltamos aos estúdios da TV Amplitude.